Preparação A gente vai junto Agora não pode parar, cara Agora não pode parar Ei, ei, ei Vai, vai, vai Taca, 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 taca Traço no ar, fechamos aí, pão bonito Anda, anda, fecha Tá na rola dos dois lados, peraí Vai, vai Taca, 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 taca Taca, taca Quatro, o mesmo! Tchau, tchau.